Olá, sejam todos bem-vindos. E o assunto de hoje é médium de transporte e transporte espiritual. Eu acredito que você já tenha ouvido falar sobre o médium de transporte, mas ainda não consegue entender o que realmente ele é. Então, eu vou classificar aqui para vocês. O médium de transporte é uma pessoa que tem um tipo de mediunidade, que permite incorporar um guia de uma outra pessoa e também espíritos chamados de obsessores. Essa mediunidade é comum hoje em dia e muitas vezes, diria mais antigamente, se descobria essa mediunidade através do guia-chefe da casa, do Babalao, ou de um oráculo mais conhecido como oráculo de Ifá, que é o jogo de búzios. Agora vamos entender um pouquinho sobre o transporte espiritual. O transporte espiritual era utilizado antigamente para trazer em terra o obsessor do consulente ou de algum lugar a fim de entender, conversando com ele, sobre o que está acontecendo para que ele esteja ali, atrapalhando o caminho dos envolvidos. Normalmente, esse processo é realizado através do médium de transporte e de um cambono. O cambono preparado, ele dará orientações de como encaminhá-lo para a luz ou negociar algum tipo de troca para que o espírito vá embora e leve as energias negativas que ele mesmo trouxe. Queremos também falar da importância de realizar o transporte espiritual, que isso é um processo que o médium, médium de transporte, precisa estar bem desenvolvido e mesmo assim ele ainda sofre com isso, pois se trata de um trabalho realizado através da mediunidade de extremamente, desculpa, é um trabalho realizado extremamente ruim para a saúde do médium, pois você está puxando uma energia para o seu corpo que você não conhece e normalmente é uma energia totalmente desequilibrada e isso pode também afetar a sua própria mediunidade. E esse é a nossa aula de hoje, se você curtiu, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa acompanhar as próximas. Axé e até mais! Axé e até mais!